Por que veio me procurar? Eu tava muito bem sem te ver Meu coração não vai aguentar Se outra vez me tocar Sei que vou me entregar a você Por mim você pode voltar Mas vai ter que ser por amor Porque eu não quero mais me enganar Nem sofrer, nem chorar Por você a mesma dor Você não cuidou bem de nós O tempo calou nossa voz E agora percebeu seu engano Eu me aventurei por aí Quis me encontrar mas eu me perdi Tudo porque ainda te amo É, o amor quando acerta bem no coração Deixa de ser vontade, vira obsessão Acaba magoando quem a gente ama Uou, 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 uou É, nós temos um do outro a medida exata O nosso amor eu sei é nó que não desata A gente é muito mais do que o prazer da cama Quixote gostoso É, o amor quando acerta bem no coração Deixa de ser vontade, vira obsessão Acaba magoando quem a gente ama Uou, 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 uou É, nós temos um do outro a medida exata O nosso amor eu sei é nó que não desata A gente é muito mais do que o prazer da cama Quixote gostoso É os meninos de Goiás, minha gente Você não cuidou bem de nós O tempo calou nossa voz E agora percebeu seu engano Eu me aventurei por aí Quis me encontrar mas eu me perdi Tudo porque ainda te amo É, o amor quando acerta bem no coração Deixa de ser vontade, vira obsessão Acaba magoando quem a gente ama Uou, 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 uou É, nós temos um do outro a medida exata O nosso amor eu sei é nó que não desata A gente é muito mais do que o prazer da cama É, o amor quando acerta bem no coração Deixa de ser vontade, vira obsessão Acaba magoando quem a gente ama Uou, 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 uou É, nós temos um do outro a medida exata O nosso amor eu sei é nó que não desata A gente é muito mais do que o prazer da cama É, nós temos um do outro a medida exata